Eita a bangada pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha Eita a mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na minha Ô, Gran Fran, qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, véi, a vada que dava, lembrei A vara, que é raça, a tabacada, a vara vai sentando na varinha Eita a bruxinha, rabunda, eita a raça, a tabacada, a vara vai sentando na varinha Eita a bruxinha, rabunda, me chama de hello Eita a bruxinha, rabunda, me chama de hello Arrastado, arrastado, vai sentando na vassoura Arrastado, arrastado, eita rabunda, que vô Arrastado, arrastado, vai sentando na vassoura Arrastado, arrastado, eita rabunda, que vô Diretamente de Hogwarts, Vingar de leve rola Arrastado, arrastado, a tabacada, a vara vai sentando na vassoura Eita a bruxinha, rabunda, eita a raça, a tabacada, a vara vai sentando na vassoura Eita a bruxinha, rabunda, me chama de hello Eita a bruxinha, rabunda, me chama de hello Eita a bruxinha, rabunda, a babunda, de Legenda Adriana Zanotto